Jundiaí acaba de ganhar a segunda unidade da residência inclusiva. A unidade está localizada na Vila Arens e trata-se de um serviço de alta complexidade realizado em parceria com a Associação Pestalose de Sumaré voltada para o acolhimento de pessoas entre 18 e 59 anos com diagnósticos de deficiências. A proposta desse projeto é justamente acolher pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social, ou seja, perderam laços familiares, perderam os entes queridos e eles não têm quem acolhe, vou sem dizer. Os parentes que porventura têm, eles não podem ou não querem acolhê-los. É uma conquista muito grande para a política de assistência social de Jundiaí. A gente já tem uma com 10 vagas, completa, e por conta de uma demanda identificada a gente abre então a nossa residência inclusiva número 2, que tem como proposta fazer um trabalho multidisciplinar com jovens e adultos com deficiência e sem vínculos familiares. Cada unidade tem vaga para até 10 acolhidos. Vinculado ao GADES, o serviço tem execução indireta da Prefeitura. Ambas as unidades possuem vagas para até 10 acolhidos. E Jundiaí, graças a Deus, tem esse privilégio de hoje ter duas casas de Jundiaí, onde então a gente tem entendido que todo o esforço da equipe de assistência social da Prefeitura, do prefeito, dos gestores, então é muito importante isso para nós. E a cidade de Jundiaí mostrando que está sempre à frente, sempre trazendo qualidade de vida para a população. Ampliamos os orçamentos de investimento da UGADES, que é a área de assistência social e desenvolvimento social do município, e com isso a gente está possibilitando com que ela possa fazer parcerias, como essa com a Pestaloz aqui, abrindo essa unidade e dando toda atenção para essas pessoas. A Prefeitura monta esta casa com o conceito de uma residência, é um lar inclusivo, para que a gente possa agregar 10 pessoas aqui do nosso município, com deficiência, que tem essas características que eu aqui já revelei. Então, para nós é muito importante construir uma boa cidade para todas as pessoas, independente de qual seja a sua circunstância. E especialmente para as pessoas com deficiência, o nosso mais absoluto respeito, amor e investimento, porque esta residência será mantida com recursos próprios da Prefeitura Municipal, com o objetivo de acolher essas 10 pessoas que aqui estarão a partir de agora. Então, estou muito feliz com essa iniciativa que a Prefeitura mais uma vez oferece ao nosso cidadão. Legenda Adriana Zanotto